Os torcedores do Rival me param na rua para dizer o seguinte, eu não torço para o seu time, mas admiro o trabalho que você fez. Recebo isso todos os dias na rua. Isso é bom, é reconhecimento do trabalho. E essa loucura toda me fez ser candidato. Porque até então eu estava no mandato tampão, substituindo o presidente e o vice. Sim. E aí fui nessa onda, negócio apaixonante, acabei sendo candidato, tive 67% dos votos, a maior votação da história do Vitória. Binha do Bahia disse, eu votaria nele. Foi Binha que me disse. Binha me encontrou que o seu cara entrou e disse, olha, Bicite, eu voto nele. E o meu mandato de presidente eu assumi agora em janeiro. Eu tenho 16... Que dia é hoje? Hoje já são 16. Então eu tenho 16 dias como presidente do Vitória mesmo. Até então eu era presidente porque os outros tinham sido afastados. E espero aguentar os três anos pela frente aí.